Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge-me a inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito Um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas Eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo essa imensa saudade Que sinto se esvai A minha vingança 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 Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge-me a inspiração Sinto a alma deserta O vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas E eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool A tua lembrança Mas noto que é ridícula A minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo essa imensa saudade Que sinto Se esvai Amém 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 Amém